Música Faça durar pra sempre Não olhe para trás Quero ter você Quero te abraçar Nossas mãos Vai celebrar Tem sempre alguém dizendo Música Mas e que adianta correr em vão Dançar-se na jornada É bom ouvir o que diz o coração Só você me faz ter essa sensação Só você Toda vez que eu te olhar Quero ter você Quero te abraçar E saber merecer Pantendo a fé Toda vez São as nossas vozes Que vão gritar Nossas mãos Vão se unir Pra celebrar Assim é melhor Estamos bem Mais forte Não tem Saber escolher Vai ter de ser assim Quero ter você Quero te abraçar Tendo a fé Tendo a fé Muita fé Toda vez Que eu te olhar Quero ter você Quero te abraçar E saber E saber Perecer Pantendo a fé Toda vez Toda vez Sem falhar Sem falhar São as nossas vozes Que vão gritar Nossas mãos Vão se unir Pra celebrar Toda vez 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 A fé